Filhos e filhas, o céu se abre para derramar graças, bênçãos, curas sobre nós. Vamos receber Jesus, presença real na hostia santa, uma salva de palmas. Vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrado. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrado. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrado. Senhor Jesus, eu peço, e vou colocando na Tua presença, milhares e milhares de pessoas que nos pediram oração. Basta uma gota do Teu sangue, e eu serei curado. Basta uma gota do Teu sangue, e eu serei libertado. Basta uma gota do Teu sangue, e eu serei curado. Senhor Jesus, intercessores, vamos juntos. Eu quero colocar pessoas que estão pedindo pelas suas enfermidades, transtornos da mente. Como tem aparecido tantas vezes, pensamentos suicidas. Vamos, intercessores, vamos, intercessores, por favor. Eu quero rezar, Senhor, uma gota do Teu sangue. Por aqueles que estão com transtornos na mente, compulsivo, obsessivo, depressão, pensamento de morte, suicídio. Senhor, nós estamos pedindo, livrai-nos deste mal. Livrai-nos, Senhor, deste mal. Também queremos pedir, Senhor, olhe pelos nossos motoristas. Mais uma vez, você que dirige. Eu quero colocar aqui, pensando no dia do motorista, os caminhoneiros, os motoboys. Me ajude mais, quem? Taxistas. Colocar diante de Deus, aqueles que estão na estrada, aqueles que estão no trabalho, aqueles que ganham o pão nosso de cada dia, através do seu carro. Senhor Deus, nós te pedimos, te suplicamos e clamamos, Senhor. Pelas essas estradas, livres dos acidentes, dos perigos. Nós te pedimos, que seja na ida e na volta, sejam protegidos e guardados. Pedimos, pedimos também, Senhor, de modo particular, pelas pessoas que estão se recomendando as nossas orações. Que estão agora com a televisão ligada, que estão acompanhando neste momento. Eu quero que você peça, Senhor, basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei purificado. Nós falávamos dos excessos, de carregar um fardo pesado. Lembre-se, foi Ele que disse, o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Se está achando que a vida está pesada demais, diga a Jesus, tira esse peso das minhas costas, Jesus. Tira esse peso das minhas costas, Jesus. Senhor, tira esse fardo do meu ombro. Senhor, tira esse fardo do meu ombro. A cruz eu carrego. É minha missão. É minha missão. Mas esse fardo pesado. Mas esse fardo pesado. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Principalmente das coisas ruins que carrego no meu coração. Principalmente das coisas ruins que eu carrego no meu coração. Dos excessos, das paixões. Dos excessos, das paixões. Dos sentimentos negativos. Dos sentimentos negativos. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio, Senhor. Liberta-me. Liberta-me. Eu quero ser livre para servir Eu quero ser livre para servir Então vamos clamar nesse sentido Todos nós Faça uma gota do teu sangue E eu serei curado Faça uma gota do teu sangue Uma gota do teu sangue Sobre aqueles que mais precisam As tuas santas chagas Eu experimento a vitória Eu experimento a glória Senhor Deus Hoje de modo particular Pelos motoristas Os desempregados Quem está desempregado na tua família Quem está desempregado Eu, padre Seu nome Lúcia Rezemos pela Lúcia que está desempregada Uma gota do sangue redentor Senhor Jesus Tirai os transtornos da mente Depressão Impolaridade Angústia Sofrimento Eis o teu Deus e Salvador Estenda tua mão e toma posse Dessa graça é tua É o teu Deus e Salvador É o teu Deus e Salvador É o teu Deus e Redentor Senhor Jesus Senhor Jesus Olha aí Santificai Santificai Protegê Abençoai Santificai E protegê Abençoai Santificai E rezemos O lado aberto O lado aberto do Cristo Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo Que no mês de julho Todo consagrado a ela A minha família Nós vamos colocar Nas Santas Chagas de Jesus Os motoristas Nas Santas Chagas de Jesus Aquilo que você tem Aquilo que pra você Dá sendo um peso De vida com o Senhor Deixa Jesus ser o teu Simão Sirineu Vamos juntos Senhor Deus Eu quero colocar tantas pessoas Que estão com câncer Eu não sei porque Mas é uma palavra Que tem aparecido demais Câncer Senhor Deus Nas tuas Santas Chagas Aqueles que estão padecendo Nas tuas Santas Chagas Jesus Nós pedimos Um milagre acontecer Nas tuas Santas Chagas Jesus Nós pedimos E clamamos Você que está chorando Do outro lado Você que está sentindo Uma profunda solidão Eis o teu Deus e Senhor Repouse no Senhor Se esconda Nas Santas Chagas Do Senhor Vai entregando Tua família Vai entregando Diga o nome Das pessoas Diga o nome Nas tuas Santas Chagas Jesus Eu vou colocando Todas as pessoas Que me são importantes Senhor Deus Visite as UTIs Visite as casas De recuperação Visite aqueles Que estão em solidão Nas tuas Santas Chagas Eu me rendo Nas tuas Santas Chagas Eu me escondo Eu peço e clamo Senhor Libertação Cura Cura Coloque a mão Sobre a tua Enfermidade Coloque a mão Sobre a tua dor Eu tomo posse Dessa graça Nas tuas Santas Chagas Jesus Eu tomo posse Dessa graça Senhor Marque essa hora Marque esse dia Senhor Pela televisão Pela rede de vida Pelas imagens Haja na casa Das pessoas Senhor Abre a tua mão Assim Levanta a tua mão Em direção A Jesus Vem perto Do televisor Vem perto Da televisão E se aproprie Da graça De Deus Na tua Santa Enchaga Jesus Espírito Santo De Deus Que paira Sobre todo lugar Pai Sobre este lugar Pai Senhor Sobre a casa Pai Senhor Sobre o Brasil Sim Senhor Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Tanto é Amém Deus Sobre o sacramento Adoremos Neste altar Pois Antigo Testamento Testamento Teu amor No seu lugar Vem a fé Por sofrimento Os sentidos Podem dar Vem a fé Por sofrimento Os sentidos Podem dar Ao eterno Pai Teu amor E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltem-nos Da trindade De chão Ajudados Que por tal Veneração Pelos sagrados Mistérios Do vosso Corpo E do vosso Sangue Experimentemos Sempre em nós A sua eficácia Redentora Por Cristo Senhor Nosso Filhos Filhos e filha Filhos e filhas De alguma forma O objetivo Deste programa Foi mostrar Que a vida É uma peregrinação Estamos Estamos aqui Estamos aqui de passagem Cedo ou tarde Novos ou idosos De repente De repente ou Convalescente A vida Terá que ser Prestada conta Diante de Deus A decisão De carregar O mal É nossa O Senhor Sempre nos ensinou O despojamento O perdoar O inimigo Ele sempre nos fala De um fardo leve De um jugo suave Hoje Se hoje fosse Teu último dia De vida Como está A tua bagagem Se hoje Você tivesse Que Levar Na sua existência Uma bagagem Como estaria A tua vida Aproveite O hoje Que você tem Para perdoar Refazer Os laços Restaurar A família Hoje É um presente Que Deus te dá O presente Já é o hoje Deus te dará graça De consertar O que for possível Mas tente Como posse Senhor Até o próximo Vem de vida Evangeliza Uma salva de palmas A nosso Senhor Para consílio Sacristão Toma posse Na graça De Deus Toma posse Da cura Senhor Toma posse Da bênção De hoje Eu espero Eu espero Na tua promessa A minha promessa Amém